E quando falamos de endometriose, que é aquela endometriose que afeta vários locais dentro da pelve, como nos ovários, as trompas, às vezes chega até o intestino. Isso se chama endometriose mais... é uma endometriose mais grave, ou endometriose grau 3, 4. Essas endometrioses, classificadas dessa maneira pela Associação de Medicina Reprodutiva, estágio 3 e 4, afeta todos os pontos da fertilidade. Então, quando temos endometriose grave, ou seja, grau 3 ou 4, que afeta vários lugares, ela afeta a fertilidade em todos os estágios. O que quer dizer isto? Tanto desde o ponto de vista anatômico, porque pode afetar as trompas, pode produzir aderências e alterar a anatomia também, não só as trompas, senão o ovário estar fixo em algum outro lugar, por exemplo, ou o útero estar fixo e não permitir que tudo isto tenha seu contato e essa anatomia normal para a gente ter uma fertilização natural. E quando temos também esses estágios 3 e 4, se vamos fazer uma fertilização in vitro, que ainda tendo endometriose de grau avançado, é possível, sim, fazer uma fertilização in vitro, também teremos afetado o número de óvulos, o número de óvulos maduros, a taxa de fertilização, ou seja, a taxa de fertilização, que seria o número de embriões, e também teríamos afetado a implantação desses embriões noutro. Mas, doutor, o que fazer com tudo isto? Porque tudo isto você precisa discutir com o teu médico especialista em fertilidade, tanto o ginecologista, mas principalmente com o especialista em fertilidade, que vai ser quem esteja focando em saber como está a tua reserva ovariana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí